Tem que fazer o Michael, entrou frisco... Hum, ameada, ó, 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 ó... Olha agora a bola perigosa, tomou a frente e tirou do goleiro! Meu Deus! Agora é ele, agora é ele! Hum, do céu! Pra fazer agora, perder o Anselmo Ramon, né? Hum, do Renato, na verdade, né? O erro do Renato e não do William Formiga e o Anselmo Ramon... Não foi bom? Eu tô lá dentro! Tava ligado...